Música Mamma mia JP, porca miséria Nós estamos de volta JP Eu pensava que a gente não voltava mais Eco, voltamos ratinho Aí dentro A gente tá aliando aqui Ratinho não cara, eu respeito Eu sou Dom Carlone Dom Carlone mafioso Eco, caspita E aí cara, o que nós vamos tomar hoje JP, o que nós vamos tomar hoje Vamos puxar pelo seu Totaque italiano Italiano legítimo, caspita Caspita Vamos falar de birra molete Panetone Fentutine Guacamole Guacamole Mexicano Mexicano, mas meu bigode É o bigode, é rima com tudo É meu bigode Aí galera, eu tô aqui Deixa eu desencorporar aqui Sai 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 Corleone Eu posso me desencorporar também um pouquinho Porque é brutal Esse cabelo aqui Tá cruel viu bicho A gente aqui com essa fatiota zona aqui Tá Tá meio brutal Mas isso é pra lembrar que nós estamos de volta Com o servo do Ceará É É nóis Queiroz Aí Já vai tirar essas patas Você ainda é nojo Botar aqui no bolso né cara Mais nojo Ele vai usar toda vez que a gente cortar viu Pois é Aí a gente agora tá de volta cara Olha aí ó De visual novo ó Carinha quase limpo ó Por causa de vocês Cara Eu tirei minha barba cara Que era basicamente um negócio que me identificava cara O negócio da me parar na rua né Assim Ei Carlão Não sei o que Aí cara O pessoal todo mundo retorneceu Só que não né Por causa da minha barba cara Minha barba que era invejada e tal Né E antes o pessoal me chamava de Lula Agora tá me chamando de Maduro né Pois é Não é Não posso fazer isso não Rapaz Então vai arrumar confusão hein Com a negada aí Rapaz Dá a negada pegar aí E mandar que Isso aí Roubar a câmera da gente Ninguém tá falando nada disso cara Aqui Aqui o assunto é cerveja cara Aqui a gente não fala dessas Aqui a gente não entra nessas brigas Sim cara Nós vamos tomar agora A birra moretti cara Olha aí cara Cerveja Italiana Caspita Por isso que a gente tá aqui Todo Nessa fatiota zona aqui Na moral e tal Eu perdi a conta do cara Vai Você é contigo do contador Eu tava querendo contar aqui Eu perdi Ele tá lendo pra falar cara 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 Caspita Sim cara Sim cara Aí Eu não sei nem qual é a ordem aqui dos fatores A gente vai apresentar aqui a garrafinha Né cara Dá um apresentado aí na garrafinha Por favor JB Apresentando na garrafinha Isso aqui é a birra moretti É uma cerveja fabricada pela Heineke italiana Ela tem 4.6 do teu alcoólico 330 ml Olha aí cara Que beleza Uma garrafinha pequenininha né A gente É bom que não esquenta muito né Que a gente vai Que é uma cervejinha pra tomar mais gelada e tal Então A gente Vai ter que provar essa bichinha né cara Beleza cara Vamos abrir JP Vamos abrir Porque a gente precisa provar essa bicha aí Essa bicha não né Essa cerveja Volta, 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 volta Não, eu ganhei Ei Dossinho, né Não é dita não Dossinho Não é dita não Isso aí tem que sair Ele quer Ele tá usando perfume da Multicara É cara Me compararam com o Fred Mercury também cara Aí Se eu tiver Eu já fiz um vídeo cara Um vídeo aí no passado aí Que eu fiz aí de Fred Mercury né cara O vídeo fazia igual aquele Que ele vai com a sua vida Uuuu Fred Mercury Cara Cara era demais Cara era demais Mas vamos ver Vamos beber cara Que a gente não tá aqui pra falar de Fred Mercury Olha aí Olha lá cara Serve aí Serve aí Para nós Serve aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Bicha Tá fazendo Uma espuma Zona Legal Vamos ver Serve aí Bolhona grande Cara tem um corpo Cor forte Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uma cor Bem Cor Clássica Dourada Brilhante né cara Translúcida né Assim ó Dá pra ver até o docinho ali Do outro lado Né Espuma Zona Persistente Bonita Branquinha Cheiro bem acentuado Cheiro doce Adocicado Frutado né cara Cheiro até Frutado assim Pra uma laje Tem um caramelozinho né Um cheirozinho Tem um caramelo Malte né cara Tem presença de malte E tal Assim dá pra sentir Vamos ver Vamos provar né cara Pra ver Caspita Vamos lá Vamos provar Eu acho bonito Esses dedinhos aí Levantados O dedinho não pode faltar O dedinho não pode faltar Eu vou até imitá-lo Depois que ele passa o boticário Olha É cara Antes do boticário era assim ó Manzona assim ó Aí Tem copo americano né Quebrado assim Aí depois Aí depois do boticário Aí você tem que tomar Que delícia Que delícia cara Que delícia cara Sim Comentários Cara tu tá igual um cara Do village people Que a gente gosta Tem um que fica Deu Puta Aí ó Ah boticário Boticário aí cara Boticário patrocina nós SQN A respeito da cerveja A respeito da cerveja Cerveja suave Fácil de beber Ela não é muito amarga Ela é até Ela assim Curioso né Ela é feita pela Heineken Né Italiana Mas ela é Bem menos amarga Do que a Heineken Ela tem um gosto Mais Ele traz mais Papilson Do que a Panleja Se você for assim Ela é bem mais leve Então você consegue É bem levezinha Mas é uma cerveja boa Agora o amargo dela É persistente Você sente lá No fundo da boca Né cara Que fica aquele amarguinho Ainda assim Por um bom tempo Eu tomei um gole aqui Já faz quase um minuto Que ainda Eu to sentindo Aquele amarguinho No fundo No fundo da Da língua aqui No fundo Ai Delícia Ai que delícia Tinha amargo No fundo Ei cara Eu vou tomar Essa cerveja Eu quero que botar Nessa cerveja Eu to tomando Eu tô sentindo amargo No fundo Ei corta Hoje 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 a gente Tá dando trabalho Do docinho Agora do docinho Tu vai ter trabalho Não é isso O pobre do docinho Docinho Mas docinho Mas tu sabe Que o trabalho do docinho Ele copia os videozinhos Sabe pendrive Quando você copia Um negócio assim Do pendrive Com o computador Aí depois ele joga Tudo numa pasta Aí aperta um botão E pronto Aí a magia da edição Cara o vídeo Fica todo bonito Mas esses vídeos Bonitos que vocês veem aí Docinho Ei cara O docinho Teve uma foto E saiu no Globo Agora Ah é É Tem que parabenizar O docinho Docinho Tem que ter uma foto Que saiu aí Nossa Colocou pelo nome de Stefan Viu Docinho Nossa coisa Você não vai encontrar lá Se procurar lá A foto Docinho Mas não vai aparecer não Ele Nem a Globo Nem o meu porteiro Conhece Hoje Hoje o docinho Apareceu aqui Na portaria Do prédio do JP Anunciaram ele Como Stephanie Eu perguntei Cerveza de Crosswalks Eu sou linda Absoluta Eu sou Stephanie No meu crosswalks Eu vou sair Pois é galera Pois é A gente Esse episódio mesmo de volta Né cara A gente tá aqui Comemorando Né cara Feliz Porque a gente tá de volta Aí gravando Mais um episódio Repetacular Delícia cara Eu tenho uma dívida Com o pessoal da Paraíba Que me pediu Luiz Sando Me pediram Pelo amor de Deus Volte Eu pensei que a gente tinha que Chegar atravessar no Barreira Não Lá na Paraíba Eles pediram O Sérgio Araújo Que foi o que pediu Até me deu uma cerveja Sérgio em aquela Eu tomei Tive que comprar outra Pois é Eu comprei mais aí Sua homenagem Beijo pra você E estamos voltando galera Depois dessa aqui Depois dos projetos Que nós tivemos que realizar Por aí Nós estamos de volta Todo mundo muito ocupado Cara Docinho aí Fazendo os trabalhos Fotografia dele O JP aí Com o novo desafio dele E eu lá Dando duro também E Mas tá gay Hoje tá Vai botar uns coraçãozinhos Italiano Por isso que os italianos Tem fama de Ô comedor Então Que é isso meu charro Pois é E é isso pessoal A gente aqui Com esse episódio Feliz Satisfied da vida Todo mundo alegre Porque tá voltando a gravar Beber cerveja legal A gente Aqui Que isso aqui pra gente É uma terapia também Né JP A gente Descarrega aqui Rir Fala besteira Trabalho pro docinho Que é a melhor coisa Que a gente faz E Bebe cerveja boa Sim JP Essa cervejinha a gente falou dela Falou Fez a nossa bagunça aqui Mas Uma pergunta Sabe que a culinária italiana É famosa Né cara Pelo mundo Né cara E assim A gente não pode deixar Falar de uma cerveja italiana Sem falar de comida Como que essa bichinha Se harmoniza aí Como que ela se junta Cara A bichinha Não sei Se junta com outra bichinha Virou piada por outra Virou piada por outra A bicha se junta com a outra Né Mas a birra No caso da cervejaria Moretti Ela é muito boa pra Como os italianos Massa Massa cara E como nós estamos no Brasil Por coincidência Petisco A gente pode falar de petisco em geral É Friturazinha e tal Ela cai bem cara Cervejinha Show de bola Pra você tomar aí De montão cara Que ela é boa Pra tomar de bons E não é uma cerveja cara não É uma cerveja boa É Vale a pena você estar experimentando aí Precisa aí Precisa aí Mas Como a gente fala Sempre no final Tem que beber melhor Tem que beber melhor cara Beber menos né cara Você não Beber um pouquinho menos E tal Ter responsabilidade aí Beber com passimônia E beber melhor cara Beber uma cerveja legal Né E é isso pessoal A gente chegando aqui ao fim De mais um episódio Espetacular cara Fantástico Delícia cara De episódio E vocês Assim Vocês agora tem uma obrigação moral De esmagar aí De surrar O botão do like Viu Porque senão O Dom Corleone Vai lá E vai botar Uma cabeça de cavalo Cortada na cama de vocês Se vocês não fizerem isso Cara Vocês tem que fazer isso aí Viu Like Viu galera Isso é uma ordem Dom Corleone Tá mandando E é isso A gente vai ficando por aqui Mas lembre-se Beba menos Beba melhor É Falou galera Até mais Olá pessoal Não se esqueçam de deixar o joinha de vocês Comentar E espalhar pelas redes sociais Pois isso ajudará o nosso canal a crescer E contribuirá para que a gente faça vídeos cada vez melhores Até a próxima Boa noite Tchau Tchau Tchau, tchau.